Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que se tu ainda não for inscrito, que a gente agora tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, que vocês não vão se arrepender, beleza? Dá aquele voto de confiança, mano. É nóis, beleza? Enfim, a gente tá aqui com o Vibe Megumi Fushiguro, mano, do Jujutsu Kaisen, mais um Style Trap do MH e o Floyd Sidney Scassio. E vai começar agora, mano. O negócio vai começar agora, gente. Então, vamos pra tela de React, vamos acompanhar todo mundo junto e contagem regressiva, mano. Um minuto. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, a gente vai acompanhar em um minuto, mano. Então, por enquanto, eu tirei a musiquinha, pra não ficar aquela musiquinha, né, e tal. A gente tá vendo a estreia, mano, todo mundo junto vendo a estreia. Que da hora, né, família? Já vamos deixar aqui, ó. Deixa o like pro, mano, MH. O pessoal já tá doando o superchat, mano. Que doideira. Que doideira. Sete minutos de status, mano. Olha só, garai. Vou botar aqui, ó. Meu Deus, o pessoal flodando, mano. Mas, enfim. Botei reactzinho no meu canal já já. E o já já chegou, né, gente? Enfim, 45 segundos. Galera, mais uma vez eu peço. Deixa o like. Se inscreve aí. Ajuda o canal a crescer mais e mais. E vem fazer parte da Família Nunes. Tá tendo live, vídeo. E react, mano, react todos os dias ao meio-dia, beleza? Hoje vai sair um pouquinho mais cedo. Porque é MH, né? A gente sabe que MH é diferenciado. Então, merece sair às 11h30. Não meio-dia. Enfim, dito isso. Vamos acompanhar aqui. Eu já vou até desligar a musiquinha, mano. Já, já tô... Tô ansioso aqui, Família. Tô ansioso. E, mano, é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve aí. Comenta se tu gosta de Jujutsu Kaisen. Já assistiu. Vai assistir, não sei, mano. Se você está assistindo. Então, tá indo... Mano, bora lá. Deixa o like. É MHzinho, é? Invoque-se, chique-gabe. Então, voga na mão. Traga o meu cão divino de exorcismo e eco. Tá chamando a missão. Usando as sombras, demônio, eu quero que tu morro. Nem na minha visão. Traga o serpente que assorra o zumbão. E o meu domínio expansão. Jardim da quimera, sombra e acabou na dengão. É só invocar. Exorcismo, demônio, joga o mim. É, eu sou mal. Pensei que a sombra é exabida em mim. É, tá normal. Só pedido de Jujutsu. A graça sempre segura. Tudo preto no meu inimigo me expigura. Ditadores só me entreguem o dedo do sucuna. Porque você corre em perigo. Maldições do mundo. Tem purão, não mexe dez mil desaparecidos. Sim, eu luto contra isso. Sou pedi-seiro de Jujutsu, então saiba disso. Encaro demônios, eu mato esses monstros. Mas sou preocupado é com seus homens. Eu morro meus três nessa posição. Vai ser maldição contra maldição. Garoto forte que eu já tô na função. Só vê se nem engole esse dedo, não. Um e um milhão. Os pedeiros dominam seu corpo e o que eu vou segurar. Tá na minha mão, é um regulamento. E o ditador enxerga o seu arroba. Uh, 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 como um lobo viva. Eu sou a Namoksu Kunta. A sobra do Nussur, cê me ajuda. Feito perfura na sua cabidura. Tô sempre de pé, eu não fujo da luta. Eu sei quem tu é, meu corpo não recluso. Azul na minha roda é maldição. Uma impura e uma horária. Cada que nem cocudo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Satoru gojo, home sensei. Irritador e no baro. Frentos nessa batalha, cada um deitinho com esse apaso. Deixa de ser arrogante. Outro do time de sapo é que te mobiliza. Segue da brisa. Mas amigo, mina seno apureço, cê arruma o brin. Do corpo a corpo, cê pula na base. O Chaco voa bem, não me dá pra casa. Na sombra, mas não sou de camara, não. Seve depois de divara, eu tô de um lado. Então, folga na mão. Trago meu gão, divino, tuas, esses e repoucos. Tão chamando a menção, os olhos é sombra, os demônios que eram o que dormou Nem na minha visão, trago a serpente, guia a sua roupa, os homicão Meu domínio espacial, jardim da quimera, a sombrinha acabou, não tem nada É só invocar, exorcei os demônios no caminho Eu sou mal, mas sei que a sombra é a vida em mim Tá normal, super tesouros, jujuts, agressivos e seguro Tudo preto no meu trem, meio que me foi figura Caraca, ô Jesus, mano E foi isso, velho Que delícia, família Nossa senhora, mano Vou até deixar aqui o finalzinho, mano Estréia linda, maravilhosa, mano Galera, eu não tenho o que dizer, mano Eu amo o jujutsu, a vibe mebume, o vibe gojo O vibe, nossa, o Kuna, Itador e Yuji Foram ambas sensacionais, mano Então o que eu tenho pra dizer, mano MH é sensacional como sempre Foi, eu achei meio, o único ponto negativo é que acabou, gente Achei meio curta e acabou É só isso, ponto negativo Ponto positivo é que é uma delícia de se ouvir Beatzinho do Sidney, MH cantando fodasticamente, mano Olha, comentem o que vocês acharam, mano Eu sou meio que, como é que eles falam, né Suspeito pra falar, porque eu adoro todas as músicas do MH É isso, mano Os beats do Sidney, então O que eu vou falar, mano O cara, o cara manja, né O cara manja E era isso, Famille Espero que vocês tenham gostado desse react Mais uma vez eu peço Deixa o like e se inscreve no canal Que é muito importante a sua inscrição, mano Pra gente conseguir chegar aos 18 mil inscritos Aumentar a Famille Nunes e continuar produzindo vídeo Todos os dias De dois a três vídeos por dia E livezinha sempre de noite Então acompanha as lives aqui, mano E era isso, então Deixa o teu like Se inscreveu no canal Ativa a notificação Que hoje, hoje de tarde vai ter live, mano Então não perde aí Então deixa o teu like Valeu, falou E fui